Hoje é segunda-feira Estão fazendo um bico Trabalhando com a Uma Renault O Mohamed está filmando Para mim, me ajudando Filma aqui Filma a Moá Ele tem tempo Chico organizado Trabalhando sair de uns 30 metros Para pegar uma caminhonetinha Mas está bom, é só um bico Não é nada fixo É só um ajutor Bonitinho Radinho com Bluetooth MP3 Arquente, ar-condicionado Porta-moeda Super confortável Volantinho hidráulico Câmbio aqui em cima Bem facilitado para manobra Muito gostosa Muito macia Muito boa de dirigir mesmo Câmbio 5 marchas 6 marchas 6 marchas 6 marchas Farol aceso Muito confortável O carro aqui é de uma loja Estou fazendo uma entrega De mercadoria Dando uma força Para os parceiros Mas é o princípio A gente vai se acostumando Vai se habituando Vai pegando o jeito Vai pegando O esquema da cidade O esquema aqui da cidade Das estradas O vidro elétrico Espelho elétrico Desembaçador no espelho Regulagem no espelho Super bacana Como eu digo Sempre Você não pode ser orgulhoso Você vai começar um trabalho Ah você quer pegar um caminhãozão daqui Filma lá Olha lá Filma Ó Quer pegar ali Um escândido 440 Igual o que eu trabalhava Ó Ó Filma Amor Você quer pegar um caminhão grande Seja em qualquer lugar Qualquer país Qualquer situação Você tem que começar debaixo Você tem que ser humilde Não adianta você querer trabalhar Numa empresa aí Começar A fazer a As coisas E querer ir logo lá Para um caminhãozão grande Querer trabalhar com Um caminhão super potente Você tem que ser humilde Tem que ser humilde Para você poder pegar E evoluindo Dentro de uma empresa Você tem que ser Começar sempre Por baixo Não adianta você querer Dar um salto lá em cima E não conseguir as coisas Você tem que ter humildade Para você poder conseguir Evoluir na carreira Eu no princípio Estou em fase de adaptação Vai demorar um pouco Não sei se é Seis meses Um mês Um ano Um ano e meio Não sei É tudo uma questão de tempo Eu tenho que aprender A falar a língua Ou francês Porque você não consegue Nada muito Muito de bom Aqui Se você não tiver Se você não falar A língua Você Fica isolado Então Não se aprende francês Do dia para a noite Vira um pouquinho Está muito torto Assim 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 É É É Mohamed Mohamed Allen Então Você não pode É Querer avançar o sinal Você tem que Manter a Tranquilidade Ter um Humildade No que você vai aprender Sempre Humilde Se você está trabalhando Em uma empresa Que tem Caminhões grandes Você começou Olha que bonitão Olha o escane Filma lá Filma Olha lá Não guincha Show de bola Se você está Em uma empresa Que tem um caminhãozinho Pequeno Um Adalho Um Invequinho Bora lá Bora lá Para você Mostre o seu melhor Para que você Consiga trabalhar melhor Entendeu Mostre o seu melhor Dá pause Sempre dentro da humildade Procurando sempre É O princípio básico Você querer trabalhar Você não pode querer Ser uma pessoa Gananciosa Você começou Não tem experiência Nenhuma na estrada Você querer Já montar Num FH E sair Rodando O Brasil inteiro Se você Não tem Essa experiência É tudo uma questão De você Começar por baixo Uma escada Você começa Pelo primeiro degrau Você não vai ter Um avanço Assim tão rápido A não ser que você Compre o seu caminhão Daí outra coisa Agora Deixa eu vir Para a carreta Então a não ser Que você compre O seu caminhão Daí você pode fazer O que você quiser Mas caso contrário Você tem que ter humildade Para você pegar o jeito E aprender De pizinho Correto Aqui eu vi 60 coronas Ah já me achei Aqui eu junto Sempre Sempre humilde Sempre humilde Para você Poder ter As oportunidades As chances Não adianta Você querer Botar O carro Na frente Dos burros Deixa eu ver Se eu estou certo Aqui Olha a caminhonete Olha a caminhonete Furgãozinho Chique Vaganizado Até blotou Ali no rádio Tem que ter Muito cuidado Que praticamente Você não pode errar Não pode errar É uma coisa Que você não tem Como errar Se você errar Aqui você se complica Demais Olha a caminhona Bonita ali Deixa eu ver Tem muita Julieta Aqui Muito Muito 380 Uma P380 Olha o manzão Lá Chique E olha o outro Mercedes Aqui a Julieta Julieta Bastante Julieta Olha o outro Aqui Muito Mercedes Isso aqui É daqueles caminhonzão Esse é um Ato Ato Não é ato Não Outra coisa ali Bonita Galera Um abraço Para vocês Tudo de bom Humildade Sempre A gente nunca pode Não é porque Eu trabalhei Com um rodotrem De 30 metros Não é porque Eu trabalhei Com um bitrem De 30 metros Que a gente vai Ser orgulhoso Tem que pegar E ser assim Valeu galera Um abraço Bom dia Para todo mundo Tudo de bom Vamos curtindo os vídeos Logo logo Vai aparecer vídeo De estrada Estamos em Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá